Bom de Papo tá no ar, o Rocine manda ver Fábio Flores não se aguenta, ventoinho, brincaê E no som CPI, brothers, entrevista alto astral Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo Entrevistas alto astral É Bom de Papo, Bom de Papo Com Rocine bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral de segunda a sexta Tem o Bom de Papo, você tem um compromisso comigo Também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde pra você, amigo Descascador de sururu Desfiador, desfiadeiro de ciria Eu conheci agora, descascador de sururu Eu tô conhecendo hoje Uma categoria muito especial Grande abraço pra galera Também Toinho Deus te abençoe E CP e Brothers Beleza, Rocine, beleza Marco CP Tamo aí Na sua chinfra bonitão Sua barbicha Também Tite Olá, Rocine, quero aproveitar e mandar um abraço Pessoal que descascou isso na praia também Vocês dois tão combinando, né? E Raimundão Boa tarde, Rocine Boa tarde Pensamentos do Raimundão Qual o pensamento de hoje, Raimundão? Pensamento do dia A mulher que tem um homem É uma mulher sofrida A mulher que tem dois homens É uma mulher evoluída Raimundão Tá saindo com cada um Raimundão, você tá decorando essas coisas em casa agora, né? Você tá aprendendo Tá olhando na internet Onde é que você tá? A gente aprende com a vida, né? Você é má companhia Pensar que você aí tocava em igreja E olha O Raimundão tocou no assunto legal Que é essa coisa de mulher E a gente vai falar muito de coisas Que interessam muito mais a mulher do que a homem Claro que homens fazem também Sobre cirurgia plástica Nossa entrevista de hoje é E aí eu lembrei da história De uma mulher Que teve o problema dos seios Terem caídos e tal Aquela coisa toda Ela foi procurar um cirurgião plástica Só que ela tinha pouco dinheiro Ela, coitada, era assalariada Chegou lá no cirurgião plástica Doutor Silva Doutor Silva, eu queria fazer uma cirurgia plástica Pra botar aqui meus seios Pra ele levantar eles Ele disse Minha filha, isso aí tem que ser Com próteses de silicone importadas Elas são caras Vai custar mais ou menos Dez mil reais Os dois seios Cinco mil reais cada um Isso aí é muito dinheiro Não dá pro senhor Assim eu só tenho Dois mil reais Mil cada seio Isso aí Dá pra botar uma prótese Que aí você vai encher Com ar Você vai fazer assim no braço Seis vezes em cada braço Aí o seio infla Ela disse É mesmo se é Então eu vou colocar essa mesmo Aí colocou Depois de dez dias Na recuperação Ela foi lá Doutor Silva ainda é tão murcho É porque você tem que inflar Então você tem que balançar o braço Seis vezes Aí ela Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí o bicho Aí ela disse Olha que legal Eu já vou pro forró hoje Doutor Ele disse Beleza Chegou no forró Ela sentada Aí viu um bonitão assim Feito CP Nossa Ficou paquerando com ele de longe E aí os seios caídos Ela lembrou Que o doutor Silva Tinha mandado ela inflar Ela Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí o bicho levantou Ela se levantou E disse Ei, você não vai me tirar pra dançar não O cara olhou Aqueles seios bonitos O cara levantou E disse Eu vou agora Eu vou agora Eu vou agora Ela disse E você é paciente Doutor Silva também, né É claro que isso é uma brincadeira Porque a gente vai falar muito sério Sobre cirurgia plástica hoje aqui Com o nosso convidado Doutor Alberto Colnago Rapaz, parece até que a banda sabe que o doutor Alberto gosta de uma boa música, hein Mas eles só tocam boa música Não acredite nisso Que legal Doutor Alberto, tudo bem? Ótimo Prazer em recebê-lo aqui E a gente falar de cirurgia plástica Aqui são as próteses de silicone Que o doutor Alberto trouxe Depois a gente vai experimentar nos meninos, né Quem sabe aí no CP No Raimundão Vê como é que fica São as próteses aqui Mas Alberto Posso te chamar de Alberto, né Por favor Alberto Antigamente as cirurgias plásticas Era até Até brinquei na piada Que era assim Feito de formas Rústicas, né No início Aquela coisa toda Mas era coisa de artista, né Só artista podia fazer Hoje já O cidadão comum tem mais acesso à cirurgia plástica, né É A cirurgia plástica, ela passou A gente fala da cirurgia plástica como uma especialidade nova É um grande equívoco É o primeiro equívoco Inclusive Muitos médicos não sabem disso A primeira cirurgia plástica Vamos lembrar Como é que veio Eva? Deus tirou uma costela de Adão Fez Eva Como é que se faz Eva com uma costela? Com uma cirurgia plástica Então a primeira cirurgia plástica E a primeira anestesia Foram feitas no início do mundo atual No início da vida Agora A cirurgia plástica passou por grandes desenvolvimentos E sofria muito com a questão da anestesia A anestesia surgiu em 1846 Se nós vamos falar de história do mundo Há relativamente pouco tempo Depois passamos pelas dificuldades da infecção Aí conseguimos dominar a infecção Quase Então hoje As facilidades Da anestesia Com poucas sequelas Uma segurança muito grande no procedimento Foi fazendo com que Progressivamente A cirurgia plástica fosse ficando popular Porque o que faz a popularidade? É exatamente o paciente feliz Que ele muda a postura de vida A outra amiga que não Que começa a ver que existe essa possibilidade Então isso é um crescendo Que faz com que a cirurgia plástica Hoje tenha essa popularidade imensa No início Foi criada como uma cirurgia reparadora Para reparar E depois passou a ser estética Ou já com a intenção de ser estética? Sempre A cirurgia plástica se desenvolveu Ainda Antes da Idade Média Há escritos indianos Do Sushruta Que era Um Um alfareiro hindu Quer dizer Um artesão O que que acontecia na Índia? As mulheres adúlteras Tinham o seu nariz cortado Então Era um estigma Imenso Para aquela mulher Ter o nariz cortado Então Ela não saía Ela não saía Não saía de casa Por causa desse estigma imenso Houve esse Esse artesão hindu Que descobriu Que se ele conseguisse Rodar um pedaço de pele E músculo Aqui da testa Ele conseguia Transferir para o nariz E fazer reconstrução de nariz Acredite É uma técnica Que nós usamos Até hoje Uma técnica de reconstrução de nariz Olha só Doutor Assim Aproveitando essa dica aí Nada a ver com a do Tério Mas assim Uma curiosidade minha Uma coisa que me incomoda A mim Essas bolsas embaixo do olho O senhor me recomendaria uma cirurgia? Não Eu recomendo você Levar essas bolsas Para um shopping E enchê-las Com o que você achar melhor Gostei Doutor Alberto Gostei Gostei Até porque Me desculpe Eu estou sem óculos E sou míope Não estou vendo bolsa nenhuma Muito boa Gostei Olha eu estou no espírito Não Claro Vamos fazer o seguinte Vamos na charadinha do Toinho Daqui a pouquinho A gente volta com mais Doutor Alberto Aqui no nosso programa Toinho Charadinha do Toinho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toinho Se souber Volta agora Vai Toinho Já que estamos com o nosso médico Hoje é de um médico Um médico inventou um remédio Que cura dores de cabeça Antes delas acontecerem Qual é o nome do filme Só vamos saber No outro bloco Daqui a pouquinho Aqui no Bom de Papo Vamos ali com o CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta Acerta menino É isso aí Toinho Chegou o momento Da acerta ao donto Aqui do nosso programa Vem pra cá você de casa Que eu vou te fazer uma pergunta Você sabia que não precisa mais Ficar sofrendo com dentadura Isso é coisa do passado É verdade E hoje a doutora Juliana Tá aqui da acerta odontologia Pra nos explicar isso Como é que funciona isso doutora É isso aí É coisa do passado Porque na verdade Eu vim explicar Que pra quem perdeu todos os dentes Seja em cima ou embaixo Tem três opções Na verdade A primeira é a dentadura A famosa dentadura A gente molda Na boca do paciente mesmo Não há necessidade de cirurgia Só que o que acontece Com o tempo o rebordo Vai modificando E ela começa a soltar E aí o paciente começa a ter problema Aquilo é um inconveniente Solta toda vez E depois disso A gente tem Doutora Aí ela é carra É Tem isso que acontece O cidadão vai falar Lá Solta Isso é coisa do passado Coisa do passado Quando isso começa a acontecer O que que acontece Você tem que procurar Uma nova alternativa E a gente tem duas Pra te mostrar Uma delas é a overdenture Que é uma prótese Fixada em dois implantes Já dá um apoio Super bacana Você já consegue mastigar É muito melhor Do que a dentadura Mas a gente ainda tem Uma opção melhor ainda Rocine Que é a prótese fixa Sobre implante A semifixa Você consegue remover É pra higienizar Essa daqui não Essa fica fixa na sua boca Devolvendo a melhor Mastigação e o sorriso Perfeito É o que tem de melhor Que bacana Viu só A solução acerta Tem pra você Pare de sofrer com dentadura Procure acerta Com avaliação Sem compromisso Agora E vai encontrar Os nossos especialistas Lá na acerta Olha as condições De pagamento Estão excelentes É só você ligar 3315 2125 Ou acessar Acertaodonto.com.br Acerta Eu indico Acerta menino Vai no cabeleireiro Um esteticista Um malho o dia inteiro É vida de artista Legal, de volta aqui no Bom de Papo Pela TV Tribuna SBT E hoje o nosso entrevistado Nosso Bom de Papo Doutor Alberto Conago É, grande figura Doutor Alberto Você sabe a resposta Da perguntinha do moleque Toninho ali? Não, né? Não Qual é o nome do filme aí Então Toninho? Refaz a pergunta E dá a resposta Um médico inventou Um remédio Que cura dores de cabeça Antes delas acontecerem Qual é o nome do filme? O Exterminador do Futuro Foi fraca essa hoje Não foi? Cuê, cuê, cuê Agora Voltando o papo aqui Que a gente tava com O doutor Alberto No bloco anterior Você falou coisas aqui Que eu acho que eu Nem as pessoas de casa Não sabiam Quer dizer, a anestesia Só foi inventada em 1946 Quer dizer, logo no final Da Segunda Guerra Mundial Não, na verdade Não, na verdade 1846 Ah, 1846 1846 1846 Eu sei que era 1846 Foi mais ou menos Na época da Guerra da Secessão Ah, tá Por aí Mas houve um período De... A medicina Como um todo Teve um período Muito negro Porque o desconhecimento Era completo Nós não dominávamos O conhecimento Da anestesia Nem do tratamento De infecção Não tínhamos noção Do que que era Do que que era Uma infecção Apenas que os pacientes Morriam como moscas A cirurgia plástica Ela passou a ter evolução Principalmente após A Primeira Guerra Mundial Quando houve um casamento Em que a medicina Evoluiu um pouco mais No conhecimento Sobre tratamento De infecção Sobre limpeza de ferida E anestesia Junto a isso O retorno Dos grandes mutilados De guerra No teatro europeu E muitos Milhões morreram Mas milhões Ficaram mutilados E eram pessoas Com mutilações extensas Por granadas Por tiro Que faltavam Faltavam Que tinham defeitos De face Muito importantes Então a realidade É que a medicina Sempre evolui muito Nas catástrofes Então a Primeira Guerra Mundial Trouxe um avanço Muito grande Na cirurgia plástica Reparadora Agora doutor Hoje em dia A gente vê aí A cirurgia plástica Feita por Às vezes nem médicos Pessoas irresponsáveis Que colocam lá Aquele Hidrogel Que a gente viu Teve uma moça Esses dias Quase morreu Como é o nome dela? André Surac André Surac Quase morreu Que teve que tirar As pernas Aquela coisa toda E a gente vê Até cirurgias plásticas Sendo comercializadas Pelo Mercado Livre Pelo Grupon Por esses sites De internet Como é que funciona isso? Vivendo e aprendendo Eu não sabia Da internet Isso que ele perguntava Quer dizer Qual o conselho Que o senhor dá Para as pessoas de casa Que ainda pensam Em fazer uma cirurgia dessa Irresponsavelmente Sei lá Às vezes nem médico é Eu vejo De forma extremamente importante Qualquer procedimento Que se faça Principalmente Medicina Que é a sua vida Que está em jogo Busque referências Desse profissional Que você vai procurar É claro que Quando você falou No hidrogel Eu pensei de imediato No silicone industrial Que são pessoas Não médicas Que injetam Para tentar reconstruir Aumentar mamas Ou aumentar nádegas O que acontece? Esse silicone industrial Ele migra Ele muda de posição E depois de 5, 10 anos Há uma reação inflamatória Do organismo Aquilo é como se fosse Um câncer Pode inclusive Chegar a morte Dessas pessoas Então são pessoas Que às vezes Onde há uma grande Ignorância Com uma necessidade De buscar algo Impossível Que ao se injetar Ou ao se deixar injetar Passa a ter problemas De saúde terríveis E ela coloca em risco O bem mais precioso Que nós temos Que é a vida Claro Inclusive eu estou preocupado Porque o fato Está ali apalpando Aquelas próteses de silicone Que o senhor trouxe aqui Pelo amor de Deus O que você está fazendo Isso aí Estou imaginando coisas Pelo amor de Deus Agora doutor Existe Em que situação Você recomenda Por exemplo Uma mulher Geralmente quando chega lá Com os seios caídos Aí passou Sei lá Dos 40 anos Hoje acho que Depois dos 40 Começa a cair Antes dos 30 Já caía Mas aí Depende de muito Do luto Você já recomenda Ou como é que é Que funciona isso Eu acho interessante Ela já vem disposta Ah eu quero fazer Eu quero essa Eu quero 300 ml Em cada mama Eu quero Tem aquela louca Aqui do Espírito Santo A Sheila Herschel Sheila Herschel Sheila É louca menina Eu até entrevistei ela Em outra emissora Cara ela tinha Era 3 Acho que 3 3 litros 3 litros Em cada mama Ela queria bater O recorde mundial E Rocine eu queria te dizer Que você diagnosticou Muito bem Nas suas frases Aí esse fato Mas Eu queria dizer O seguinte Que Tudo é uma questão De sofrimento É uma gangorrinha De um lado Sofrimento De um lado Temor E de outro lado A necessidade Não existe padrão De idade Porque Uma criança Com 3 anos de idade Já começa a sofrer Na escola Com as orelhas de abano Que ela tem Uma criança Que nasce Com lábio leporinho Com um ano e meio De idade Ela já está Tendo a percepção De que existe Algo muito anormal A palavra base Em cirurgia plástica Como em toda medicina É sofrimento Não importa O tamanho do problema É que muitas vezes O problema é pequeno Mas o sofrimento É intenso E nós médicos Temos que entender isso E temos que Colher do paciente Exatamente Esse entendimento De quanto Que isso está sofrendo Qual é o grau De sofrimento Mas tem adolescentes Com 16, 17 anos Que pedem os pais Para fazer cirurgia plástica Levam lá No seu consultório Não tem isso? Sim Existem crianças A cirurgia plástica Serve para criança Acabei de falar De orelha de abano Mas eu estou falando Em cirurgia plástica De seio Por exemplo Especificamente Adolescente Chega lá Com 17 anos Ah, eu quero Aumentar minha mama Eu quero Nós temos Às vezes Adolescentes De 17 anos E mulheres De 17 anos O que é mais importante Nem tanto Nem tanto a idade O importante É o grau De amadurecimento E desenvolvimento físico Que essa pessoa tem Então, por isso Que é importante Nós conversarmos O médico Tem que saber escutar E tem que saber Fazer as perguntas Corretas Por quê? Porque uma cirurgia Bem indicada Ela tem um percentual Imenso de sucesso Agora, mal indicada Ela tem um percentual Imenso de insucesso Isso é claro Tá bom Vamos fazer o seguinte Vamos ali ver O que aconteceu No bom de improrriso Com o Tom e dos coros Nas ruas E a gente volta Daqui a pouquinho Com o doutor Alberto Colnar Acunha, meu compadre Rocine Aqui eu em improrriso Aqui todos podem participar Porque é na rua, menino A senhora vai fazer o quê? Contar uma piada? Contar uma piadinha simplesinha Ô, dona Carminha Com a gente mesmo O povo de casa adora Vamos lá Uma vez tinha um bêbado Na rua Pra lá de Bagdá Como era o bêbado Faça o bêbado de novo, dona Carminha Aí passou um fusca De perto dele E falou assim Bisnou pra ele assim Bibip Ele Ô, seu bêbado Também bibita Aê, dona Carminha Muito bom Valeu, Tonho Muito legal O pessoal Vai mesmo Comparece mesmo Pra poder participar Do bom de improrriso Que legal Daqui a pouquinho A gente volta Com mais cirurgia plástica Aqui Vamos falar De prótese de silicone Você que pretende Fazer uma cirurgia plástica Tem que prestar atenção Na entrevista aqui Com o doutor Alberto Colnago Vamos ali com CPI Brothers Doutor Doutor Ah, doutor Jogava o Flamengo Eu queria escutar Chegou Mudou de estação Começou a cantar Ela já não gosta mais de mim Ai, ai, ai Mas eu gosto dela Mesmo assim Legal, de volta Aqui no Bom de Papo Na TV Tribuna SBT E hoje o nosso Bom de Papo Doutor Alberto Colnago Cirurgião plástico Tá aqui Dando uma aula Pra gente Sobre cirurgia plástica E eu gostaria De lhe perguntar Logo, doutor Alberto O seguinte Atrapalha a amamentação Por exemplo A mulher colocou Antes de ter filho A prótese de silicone Atrapalha na amamentação? Não A prótese de silicone Aniela é colocada Por trás da glândula mamária Se nós temos Uma mulher Que praticamente Não tem mamas E existem pacientes Assim A possibilidade De amamentação É pequena Mas de qualquer maneira A prótese É sempre colocada Ou por detrás Da glândula Ou em alguns casos Por trás do músculo Colocar por trás Da glândula Ou por trás do músculo Em qualquer situação Não atrapalha A amamentação Mas aí doutor Tem muito homem Procurando fazer Cirurgia plástica Não é? Sim Agora falando sério É claro A insatisfação Não é Assim Insatisfação com o corpo Não é um privilégio masculino Desculpa Feminino É claro Que os homens Também Têm as suas insatisfações E o que acontece De que acontece Não é Tem na panturrilha Porque eu acho Que prótese de silicone É pra colocar seios E seios São uma característica Da mulher Quando o homem Tem seios Ele procura O cirurgião plástico Pra que nós O retiremos Mas tem uns caras De academia Doutor Que eles ficam colocando Pra ficar parecendo Que é bombado Tem o peitoral grandão Cada um Com o seu cada um O objetivo Da cirurgia plástica Claramente É fazer com que As pessoas Fiquem felizes E fiquem incluídos Na multidão Não ficar 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 expostos Na multidão As vezes Certos exibicionismos Momentâneos Trazem a longo prazo Grandes insatisfações Doutor A pergunta Que não quer calar Que todo homem Quer fazer A prótese peniana Pronto Falei Falei por você Aí O Rossini Tem que chamar Um urologista Doutor Baracho Que é especialista Ele já tá com esse problema Normalmente A gente setoriza Os nossos problemas É uma característica Já tá precisando De um suporte Você disse Que tava todo mundo Feliz aqui A gente percebeu Que o Tite Não tá não Ele tá com algum problema Então vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu Com o Fábio Flores E o Tonho dos Coros Foram nas ruas Saber O que é que as pessoas Querem fazer De mudança Com o cirurgião plástico Vamos ver Acunha meu Compadre Rossini Olha não pense Que é por causa da crise Que nós estamos aqui No meio da rua Vendendo fruta E verdura Não De maneira nenhuma A gente tá na rua Pra testar O que a galera acha Do silicone Qual o tamanho ideal Do silicone Tanto o homem Como a mulher Pode usar Só querer Agora de que tamanho Você vai querer Tem o tamanho limão Tem o tamanho cebola Tem o tamanho pera Tem o tamanho coco E tem o tamanho melão E o melancia Que não como aqui O senhor sabe o que é isso Seu Catarino O senhor gosta de mulher É o que é esse aqui É o que? É geleia Não, não é geleia Então coma 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 A geleia Coma Não, pega mais Vê se o senhor Adivinha o que é isso aí É, como é que chama É, fugiu o nome Me ajuda Me ajuda É Si Si Li Cone Silicone Sabia que é isso aqui Que as mulheres botam no peito Na hora que o senhor O senhor gosta de mulher Com pouco ou com muito peito Tanto faz Se tiver dois Tá bom, né Tá bom Só não caído O senhor não gosta De caído, não Qual o tamanho que o senhor Ideal pro senhor O mamão é grande demais, né O mamão É melão Pelo amor de Deus Pega aqui, pega aqui Segura aí Segura aí Bota aí Vamos fazer o seguinte Dá licença aqui Seu Catarino Vamos ver como é que fica Seu Catarino E sem melão Seu Marinho Não sabe de onde botou no seu Catarino Olha só Seu Catarino Que A senhora sabe o que é isso aqui Isso aqui Isso aqui era quando Meu peito era duro O que que deixou de ser, foi? Oh, cai que é uma beleza O que que faz caí Quando a gente dá mama A gente vai brincar E a barriga Quer dizer que a amamentação Quase faz o seio Cair um pouquinho Uma boa mãe faz E você tem filho? Tem Caiu ou não? Tá caindo Quem gostar de mim Vai gostar do meu gatinho O caidinho Pega assim Fica assim Se o senhor sabe o que é isso Sabe o que é isso aí? Ah, rapaz Isso aqui é uma brincadeira É o que? Silicone Silicone? Você já pegou muito silicone? Eu gosto de estar com a mão no silicone direto Vota? Não, você vai Então volta, volta mais Vota mais O senhor acha que a mulher Quando ela coloca o silicone Ela tem que colocar o silicone De que tamanho? Se for pra me saborear Melão Melão Então pega aí Pega um pouquinho Pega um pouquinho A senhora escolheria De que tamanho desses aqui? O mais famoso É o limão Todo mundo gosta Sensacional Você acha que sua esposa precisaria? Não Mas se ela precisasse Você acha que Ela preferiria de que tamanho aqui? Pera, sei lá Pera? Pera Se for pra pôr Vamos deixar grande Não, não melão Melão Porque ele errou Porque pera Você sabe o que significa O seio pera? Não Pera é pera-cintura Se um dia pensasse Eu vou colocar um silicone A senhora escolheria De qual tamanho? Eu queria um negócio Que desse pra pegar assim A cebola A cebola? Eu já tô ruim De onde é o namorado Eu pego o tamanho de uma cebola Eu tô fedendo a cebola Que situação do namorado Não é fedendo É só o tamanho da cebola Ah, tá Mas a senhora sabe o que é um seio cebola? Sei não É aquele seio que quando o marido olha Dá vontade de chorar Da mãe A situação desgraçada Já pegou? Rapaz, peguei agora Engana Engana Se você chegar assim Engana Parece a textura do natural Olha, pela experiência que eu tenho Digamos assim Eu acredito que não Não engana não É experiência Você que tá dizendo Não, eu tô Tô aqui Tô vendo Se você tiver que escolher o tamanho ideal Pra uma mulher ali Qual é o tamanho? Natural Nunca vi uma mulher na vida Passa três vezes Tem uma de 21 e outra de 18 Mas não é sua Qual o tamanho ali? A minha época Era os Limãozinhos Cada época tem a moda, né? Mas eu não sou de Eu penso que a moda existe Pra quem não sabe se vestir bem Percebe? Então essa coisa de moda Pra mim não Porque você sabe se vestir bem Meninas, cai na real Os negócios de silicone Os negócios quando caem de vez Ficam apinhados O negócio é natural, hein? Beijos Bom, 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 bom Olha, doutor Alberto Eu, assim, tô muito feliz Que você tenha vindo aqui E queria que você Deixasse um recado aí Pras pessoas de casa A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Tem um site Que quem quiser saber Se aquele médico Que você está abordando Que você está procurando É cirurgião plástico Basta procurar lá Botar lá no site Que vai ter o nome Com o sobrenome E se ele é especialista Em cirurgia plástica ou não Então eu acho que Se nós vamos Buscar alguém Que vai fazer uma intervenção No seu corpo É importante que essa pessoa Esteja gabaritada E nós temos Muitos cirurgiões plásticos No Espírito Santo De grande capacidade Sem dúvida Aqui está um Muito obrigado Muito obrigado A sua presença Obrigado a você A gente fica muito feliz E agradeço a todos Aqui pela companhia Adorei a turma E eu agradecendo Aqui o doutor Alberto Eu vou encerrar Com a mensagem Que a gente deixa Todos os dias No nosso programa A felicidade da gente É como a saúde Se a falta dela Você não sente Está na hora De tomar uma atitude Boa tarde Fica com Deus Fica ali com CP e Brothers Obrigado Fábio Obrigado Toninho Vamos lá A mesa posta Um vinho bom Um bom por bom Te conheci Um beijo no rosto Confesso Eu queria te dar Um beijo na boca Um beijo na boca Você falando Um beijo na boca E eu cantando Minha música Que fiz Que a vida é louca Confesso que te conhecer Naquela tarde Mudou toda a minha história 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 Ah Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver